Olá, seja bem-vindo em Duplo Com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje estamos aqui para falar de poder militar nos Estados Unidos e a influência disso sobre a era Trump. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, nas minhas, nas da Fez, no canal, que aparecem aqui embaixo para você. E não esqueça de ativar as gloriosas notificações apertando aquele sininho e marcando todas, porque aí o YouTube te avisa quando um vídeo novo for ao ar. Bom, e hoje temos uma convidada muito especial para falar sobre esse tema, alguém que a gente gosta muito, uma amiga querida e que entende tudo desse assunto. Então, hoje o EDCC dá as boas-vindas à nossa querida amiga Clarissa, que é a brilhante EDCC com a sua presença. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, obrigada Fernanda, obrigada Lucas por essa introdução tão amável que eu definitivamente não mereço. Estou muito feliz por estar aqui, sem dúvida nenhuma acompanho o trabalho do canal já faz um tempo também. Então, para mim é uma grande honra. Bom, eu sou doutoranda pelo programa Santiago Dantas, assim como o Lucas e a Fernanda foram, meus veteranos. E também sou pesquisadora pelo grupo de estudos de defesa e segurança internacional, o GEDES, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos, que é o INEU. E também, enfim, o Lucas e a Fernanda também fazem parte dele, então... Mas já deixo claro que nenhuma das bobadistas que eu disser hoje vão estar na conta desses grupos. Enfim, tenho muito carinho por eles, mas hoje é tudo por minha conta. Muito bem. Bom, a Clarissa está já há algum tempo se dedicando a essas pesquisas e, enfim, se debruçando sobre as questões ligadas à guerra nos Estados Unidos. E hoje, né, vem aqui para contar um pouco dessa história. Então, para começo de conversa, acho que seria legal dar um panorama, né, para o nosso público, para a nossa audiência, que não necessariamente está familiarizado com esse debate, principalmente agora, mais recentemente, né, com a incursão do Trump no Irã e todo esse debate que voltou à tona dos Estados Unidos intervencionistas, dos Estados Unidos polícia do mundo. Enfim, sempre relembrando que os Estados Unidos, ainda hoje, são uma superpotência militar e tal. Então, qual que é o estado da arte, assim? Como que você caracterizaria, né, os Estados Unidos hoje desse ponto de vista militar e o governo Trump, em particular? Então, assim, né, tradução geral para quem não sabe nada do assunto. Bom, basicamente, Fer, acho que para responder a sua pergunta, a gente pode responder ela de várias formas, né? Eu acho que uma, com certeza, vai para um caminho um pouco mais quantitativo, que é pensar em números. De fato, os Estados Unidos, em se tratando de poder militar, né, eu acho que é uma das poucas áreas em que eles ainda, de fato, se garantem como a potência principal ou a superpotência, enfim, fica aí o termo que vocês preferirem. Hoje, o orçamento militar dos Estados Unidos, né, no governo Trump, ele tem sofrido sucessivos aumentos, né, o último orçamento que está agora para ser finalizado, ele está prevendo uma quantidade de 738 bilhões, né, pensando só para o orçamento de defesa, né, o orçamento do departamento de defesa, e a gente tem que levar em consideração que o orçamento militar, ele é muito pulverizado também, então ele não vai estar só no departamento de defesa, mas também no departamento de energia, né, pensando pela questão nuclear, o próprio departamento de estado, o departamento de segurança doméstica, então, realmente, pensar em gasto militar nos Estados Unidos é bastante complexo também, porque ele abarca diversas frentes. E é um país que, via de regra, tem se relacionado de uma maneira bastante ambígua, né, e especial, para dizer o mínimo, com a guerra. É um país que é conhecido normalmente por praticar com frequência algum nível de intervencionismo militar, e eu acho que com o Trump essa discussão especificamente tem ficado um pouco mais em voga, né, porque pelo caso de ele ter sido um presidente eleito com um discurso supostamente anti-intervencionista inicialmente, mas ao mesmo tempo muito militarista, no sentido de que ele prevê, né, como eu falei, esse aumento dos gastos militares, o aumento da inovação tecnológica no campo militar, no setor espacial, a gente vai falar um pouquinho depois disso, eu acho, o setor cibernético também, que é uma das grandes preocupações desse governo para conter os avanços de China e Rússia, sobretudo. Então, pensando por esse viés quantitativo, eu acho que a gente pode dizer ainda que eles realmente detêm essa superioridade, mas ao mesmo tempo eles têm que tomar medidas para garantir a continuidade desse lugar, justamente porque a gente tem os desafios dessas duas potências nesses campos específicos. Eu falei, então, da questão especificamente quantitativa, mas pensando no campo mais qualitativo ou psicológico, ou enfim, as percepções, eu acho que essa ambiguidade da relação é porque ao mesmo tempo que existe essa, muitas vezes até um apoio da população norte-americana em prol do intervencionismo, em prol de um papel militar mais avançado da parte dos Estados Unidos, isso é muito importante se a gente for pensar em eleições presidenciais, um presidente que eventualmente não tem um recorde, um background militar muito forte, ele já é visto como mais fraco, foi o que aconteceu um pouco com o Obama, em relação à questão da Síria, com o Carter, a gente também viu isso pensando no período da Guerra Fria. Ao mesmo tempo que existe esse suporte, há também uma certa restrição, principalmente hoje em dia a gente vê um avanço grande das percepções que também encontrariam essa ideia de que os Estados Unidos têm que estar presentes necessariamente, têm que agir pela via da força militar. Então existe um crescimento também da população norte-americana, da percepção da necessidade de investir em outros recursos, notadamente a diplomacia, a via econômica e não só o recurso da violência. Mas é interessante pensar, para completar essa ideia de uma relação ambígua, que ao mesmo tempo as Forças Armadas são consideradas hoje ainda como a instituição mais confiável pela maior parte da população, superando aí a mídia, o Congresso, que também é bastante importante, sem dúvida nenhuma, para a gente entender essa relação. Você falou bastante da questão da construção do aparato militar no governo atual, né? Mas nós sabemos que historicamente os Estados Unidos sempre tiveram alguma relação com a questão militar. Ela nunca foi desse jeito, necessariamente, lá no começo. Se nós pensarmos na construção do Estado, os Minutemen, e depois com a construção específica do governo Roosevelt e McKinley, a gente tem modificações muito longas, né? Muito próprias. Quando eu fiz o meu doutorado, uma das coisas que eu peguei como variável para tentar entender a ascensão dos Estados Unidos foi justamente o crescimento da marinha e do exército. E eu reparei que na Guerra Civil a gente teve um pico muito alto, depois solta tudo, né? Literalmente vende tudo, ou deixa lá parado e vai se perder muito disso. Depois a gente tem, na retomada da virada do século XIX para o século XX, um grande fortalecimento de novo com esse novo papel dos Estados Unidos, que acho que talvez ali seja o grande salto deles para virar grande potência. Como é que é, historicamente, essa construção da relação militar com a ideia de grande potência? É, perfeito. Eu acho que, enfim, a sua percepção, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido. De fato, quem olha os Estados Unidos hoje, quem vê eles na pila do pão para usar a expressão da modernidade, realmente talvez não imagine, num primeiro momento, que eles, de fato, partiram de uma situação bastante diferente da que eles têm hoje. Eles não nasceram definitivamente com uma potência militar e nem com um aparato militar profissional, organizado da forma que a gente conhece hoje. A primeira formação militar norte-americana, na verdade, ela é essencialmente miliciana. Então, a gente tem, como o Lucas falou, mencionou os Newtmen, que foram bastante importantes desde o princípio de Independência até a Guerra Civil e os períodos posteriores, ali do século XIX para o XX. Então, de fato, as primeiras formações eram, de fato, pouquíssimo organizadas. As milícias, em geral, não eram organizadas por um tempo permanente. Elas tinham um tempo específico para existir. Normalmente, o tempo que duravam as escaramuças ali, as guerras que surgiam na região. E eram também oficiais que eram pagos especificamente durante esse processo. Então, o solto era limitado àquele intervalo, quando aquilo deixava de existir. Os oficiais, os milicianos, podiam retomar suas atividades econômicas costumeiras. Eu acho que a formação miliciana, de fato, é muito representativa do que foi a relação norte-americana, do que é a relação norte-americana entre o público e o privado, quando a gente pensa na formação do aparato militar, porque, de fato, era uma formação muito pragmática nesse sentido. Porque, obviamente, não havendo a profissionalização, a dedicação exclusiva para aquela função militar, cria-se esse espaço, essa possibilidade para que esses milicianos também exercessem outras atividades econômicas juntamente com aquela atividade da guerra. Isso, de fato, vai começar a mudar, essa formação desorganizada, mais solta, ela vai começar a mudar especificamente a partir do século XIX, porque quando a gente tem a guerra hispano-americana, a gente vai ter a própria guerra civil, a guerra com o México, que são uma série de eventos que vão contribuir, sobretudo, para fortalecer a formação do exército. A marinha é bom deixar claro que, de certa forma, ela sempre teve, foi uma das mais beneficiadas desde o princípio, até por ser uma força que não estava ali diretamente ligada ao continente, então ela não gerava, assim, tantas ansiedades, porque isso também é uma questão para contribuir com a questão da ambiguidade, sempre houve nos Estados Unidos uma percepção de que um exército muito forte ou uma força militar muito forte levaria, possivelmente, a uma corrosão dos valores democráticos, enfim, isso também. As instituições, né? Exato. Aí puxando até do Toqueville, se quiser. Um experimento americano. Exato. Então está muito ligado com isso. A gente fala muito de excepcionalismo, você fala, na verdade. Vai aparecer na tela aí um livro muito bom. Gente. Excelente, o melhor livro em português sobre este assunto, entendeu? Link da Amazon aqui nos comentários. Monetiza. A gente tem que fazer um bichão, né? Ela garantiu o leitinho das crianças. De fato. Mas, realmente, a gente fala tanto de excepcionalismo, e eu acho que o excepcionalismo também está muito ligado com a questão militar, porque também havia essa demanda de criar uma formação militar e que se distanciasse, pelo menos do nível discursivo, do que era a experiência europeia, monarquista, tirânica, como eles colocavam, né? Os pais fundadores. Eles existiam um medo muito grande da supra-extensão imperial, inclusive, né? Exato. Eles não tinham sido confundidos com esse tipo de conotação específica política. Sim. E aí é interessante, porque vem o discurso do destino manifesto que, de certa forma, dá aquela amalgamada entre essas necessidades de se expandir, porque, de fato, economicamente, começou a se tornar necessário, né? Uma expansão. E o destino manifesto, de certa forma, legitima aquilo, ainda que sob uma roupagem supostamente excepcional, divina e... É a burmetização do império. É, definitivamente. Então, de fato, o destino manifesto, nesse momento, também vai servir, em certo sentido, para legitimar os olhos da população e até os olhos do mundo, de forma geral, essa expansão militar que estava ocorrendo. Então, a gente vai ter esses processos acontecendo paralelamente, né? E as forças armadas também vão ser muito importantes a partir de um determinado momento, né? A partir dessas guerras pós-coloniais, elas vão ser... Elas vão ser muito importantes, inclusive, para garantir também essa expansão territorial norte-americana, pensando, né? Porto Rico, Filipinas, né? Toda a anexação territorial, ela também vai vir com uma carga militar bastante forte, né? Eu acho que, nesse sentido, a aproximação com esses países, a anexação, a tomada de controle desses domínios ultramarinos, a força militar vai aparecer como um elemento essencialmente disciplinar. Inclusive, porque são governos militares que vão ocupar essas regiões, né? Exato. As Filipinas, Porto Rico, Cuba indiretamente, Wuhan... Sim. Todas vão ser de governos militares, inclusive o processo de escolha da educação e coisas afins vão ser sempre de encarregados militares, né? Exato. Já tem em mente, né? Como, nesse momento, a força, o uso do poder militar, ele também tem uma dimensão efetivamente colonial, né? Que, embora no discurso se procurasse, né? De todas as formas, evitar, dizer que não, não era bem assim, na verdade, sim. O que ele... Inclusive, tem alguns autores que dizem que toda a lógica dessa época, né? De expansão norte-americana, ela está muito atrelada ao que foi também a expansão pro Oeste, né? Com a dizimação da população indígena, de modo geral, né? As milícias, inclusive, né? O National Militia Act, que é de 1792, ele diz textualmente que uma das funções primordiais da milícia, né? Da força armada naquele momento, era combater as tribos indígenas, né? Todas... a ameaça indígena, no caso. E essa é uma lógica que ela vai ser, de alguma forma, replicada a nível internacional pra lidar com esses países que precisariam ser disciplinados, né? No entendimento norte-americano. Tem até uma chade, eu não sei se dá pra gente colocar chade depois, que chama-se School Begin, se eu não me engano. E ela tem o tio Sam ensinando, né? Pras crianças, Porto Rico, Haiti, Cuba, como é que deveriam se comportar. Dá pra ver também que tem um indígena no canto que ele lê o caderno ao contrário. Ele é o bucho. É, no caso... É isso. No caso, é, vai ver que já tava. Ele é uma premonição. É, desculpa. Eu acho bastante interessante essa chade, justamente porque mostra, né, esse papel disciplinar que, nesse momento, o poder militar, obviamente, também atrelado com o poder econômico, né? A gente não vai entrar tanto nesse aspecto, mas, sem dúvida nenhuma, não dá pra pensar um sem o outro. É, criaram aí essa situação pra realmente garantir essa expansão num primeiro momento. Bom, e agora, né, levando em conta esse processo de profissionalização da guerra, enfim, das Forças Armadas, a gente desemboca, aí, desembarca, né, no período de efetiva ascensão dos Estados Unidos como superpotência, que correspondia aí ao início, a meados do século XX. E eu gostaria que você comentasse um pouco, né, da consolidação desse aparato industrial militar. Inclusive, editor, vamos agora fazer um Jus histórico, mandar ver aí um trecho do Eisenhower. O Eisenhower, que é muito importante nessa discussão, né, ele foi, como vocês sabem, um militar de alta patente, e o presidente dos Estados Unidos fez um discurso que ficou bem conhecido no Congresso, em que ele denunciava, né, já muito antes do complexo industrial militar ganhar a força e a proporção que tem hoje, a influência desses grupos, né, ele dizia pros congressistas lá, nos anos 50, ao pessoal, vocês não estão dando o devido valor, a devida importância pra esses grupos, eles são muito, muito poderosos na hora de determinar as agendas de política externa, e daqui a alguns anos eles vão ser tomadores de decisão de primeira instância, assim, é um vídeo conhecidíssimo, enfim, é só um exemplo, né, que traz à tona esse debate. Então, pensando em século XX, complexo industrial militar, né, da onde viemos e aonde paramos. Para onde vamos é o mais difícil, né, É, te poupei dessa, te poupei no farol de vamos. Não, é, mas de fato, conforme a gente tem esse processo de expansão que a gente comentou um pouco, né, no século XIX, é, obviamente vai haver, as forças armadas vão se tornar mais fortes, vai haver também um processo de institucionalizar essas coisas, então a gente vai ter a criação do departamento da guerra, por exemplo, né, então burocraticamente também vai haver uma organização, né, pra recepcionar aquele aparato que tava sendo estabelecido. E aí a gente tem o princípio, né, o caminho que pavimenta, né, pra primeira guerra. Os Estados Unidos, eles já desempenhavam um papel econômico internacional mais relevante nesse contexto, já tinham passado ali pelas primeiras expansões. E aí a gente tem, né, aquele ativismo do Wilson na época, né, imagino que já tenha sido discutido até algumas vezes aqui no canal, é, no sentido de tornar a atuação norte-americana também mais ativista dentro daquela situação do conflito. É, e aí vai haver, pela primeira vez na história norte-americana, um esforço realmente, inclusive governamental, pra fazer com que a produção interna, a burocracia se organizasse. Então, normalmente a gente lembra disso na Segunda Guerra, porque, obviamente, a mobilização foi muito maior, mas já na Primeira Guerra houve uma mobilização nesse sentido, né, uma política governamental pra fazer com que as indústrias, o capital privado começassem também a produzir, né, pensando na guerra. A gente também vai ter a instauração da primeira forma de conscrição, né, o serviço militar seletivo. Então, jovens, se não me engano, de 21 a 30 anos, eles eram obrigados a servir naquele contexto, que também aumentou consideravelmente as fileiras. E aí, de fato, é um dos primeiros momentos em que a gente pode começar a pensar num complexo industrial militar, né. O complexo, obviamente, ele tem diversas formas, né, não é só a forma que a gente vai ver nos anos 60, quando o Eisenhower faz o discurso dele, aponta realmente o crescimento do complexo. E eu acho que quando a gente pensa no complexo, é interessante também levar em consideração que não se trata só do setor privado atuando, mas, na verdade, é um grande amálgama entre o setor público e o setor privado. O complexo industrial militar nunca foi puramente privado ou puramente público. O que vai acontecer ao longo da história é que vão ter momentos em que o lado público vai estar um pouco mais proeminente e o lado privado vai estar um pouco mais proeminente. Então, eles ficam meio que se revezando, né, nesse sentido. Nesse primeiro momento que a gente tem, né, ainda é uma atuação bastante considerável do setor público, né, inclusive os principais arsenais ainda eram controlados ali pelas forças armadas. Houve até um esforço no sentido governamental de estimular o setor privado a produzir pra guerra, mas foi, inclusive, um esforço meio que forçado, de fato, porque aquele setor privado não tinha familiaridade com aquele tipo de produção, então não estava adaptado pra aquilo, então realmente foi algo meio... foi saudamente estabelecido naquele período. Só que o processo, ele foi tomando proporções um pouco maiores, evidentemente, de forma que já no fim da Primeira Guerra Mundial já começavam a surgir, inclusive, entre os congressistas, uma preocupação no sentido de controlar a atividade privada pra fins de lucro, né, pensando na guerra, considerando que, pra esses congressistas, né, a presença dessas empresas levaria, possivelmente, a multiplicação das guerras em nome de mais lucro, que é uma preocupação que ela, como eu disse, ela começa na Primeira Guerra, mas ela vai se tornar muito mais efetiva, muito mais intensa, realmente, no período pós-Segunda Guerra, porque depois de todos os conflitos que os Estados Unidos já tinham passado até aquele período, sempre havia um processo de desmobilização, né, de retomada das forças armadas ao estágio pré-guerra, ao orçamento ao estágio pré-guerra, e no pós-Segunda Guerra Mundial, há esse processo, esse início de desmobilização com o governo Truman, mas o que vai acontecer é que, em 1949, a gente vai ter a Revolução Chinesa, vai ter a explosão da primeira bomba nuclear soviética, também vai ter o início da Guerra das Coreias, a partir dos anos 50, tudo isso vai acabar corroborando para que essa desmobilização não se concretize da forma que ela deveria, e, de fato, o aparato militar cresça de formas sem precedentes. Então, a partir dos anos Truman e depois do Eisenhower, a gente começa a falar de um orçamento militar que começa a ocupar quase 13% do PIB, o que é muito, considerando que hoje, por exemplo, a média é 3,5%. Então, claro que a gente tem que pensar em proporções econômicas diferentes, mas é bastante. E aí, quando o Eisenhower chega no governo, ele, na verdade, chega, de fato, no auge em que todas essas coisas estão construindo, estão acontecendo, e aquele domínio público que existia sobre a produção militar, ele começa cada vez mais a competir com o setor privado. É claro que é importante deixar claro que ainda assim é uma competição que favorece muito o setor público. Nesse momento, o Pentágono ainda tinha o domínio da maior parte das instalações militares, era o Pentágono que financiava mais da metade dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e isso vai continuar assim durante um bom tempo, pelo menos até meados dos anos 70, que é quando a gente tem a quebra com a guerra do Vietnã. Mas até esse momento, quando o Eisenhower profere o discurso dele em 61, o discurso de fim de mandato, realmente essa preocupação de que o complexo, e aí entendendo o complexo não só como o setor privado, mas a união entre o setor privado, o Congresso, e o próprio aparato militar, as agências militares, o DOD, enfim, toda a Síria, que também vai surgir nesse período pós-47, entendendo o complexo como essa tríade entre o Congresso, as agências militares e as empresas privadas, realmente essa preocupação vai ficar muito mais eminente, muito mais intensa nesse momento no qual o Eisenhower está falando. Eu vi que você usou um ponto de inflexão interessante, que é a guerra do Vietnã. Teve um custo muito alto, muitas mortes, uma necessidade, portanto, de uma mobilização público-privada exagerada. O que ela causou em termos de consequência para mudar esse processo dentro dos Estados Unidos? Eu acho que a guerra do Vietnã não é como se ela tivesse trazido algo efetivamente novo, considerando os horrores da guerra, as mortes causadas. Eu acho que, claro que a quantidade de mortes foi bastante grande, mas eu acho que o principal do Vietnã foi, de fato, tornar aquilo mais público, no sentido de que foi a primeira guerra televisionada, isso é bastante importante a gente dizer. E foi uma guerra também que começou de um jeito muito esquisito, para dizer o mínimo. Ela começou completamente fora dos olhares da opinião pública, quando a opinião pública soube que ela estava acontecendo. Ela já estava acontecendo há muito tempo. Então, traz também essa questão da falta de transparência do governo norte-americano, de como o governo, às vezes, mentia para a população. E a gente tem também, socialmente falando, uma série de efervescências que estão acontecendo, e o plano econômico também, obviamente. Socialmente, a gente pode falar do avanço dos movimentos dos direitos civis, contra a cultura, movimento negro, tudo isso trazia uma série de questionamentos. Aquela ideia perfeita, tradicional, da família norte-americana, branca, heterossexual, enfim, todo esse pacote que a gente já está cansado de ouvir. O American Way of Life. O American Way of Life vai ser totalmente posto em xeque nesse momento, então isso já vinha contribuindo. No plano econômico também havia um certo esgotamento do modelo de estado de bem-estar social, que esteve vigente ali nos anos 50, 60. A economia norte-americana, nesse momento, já estava ali dando sinais de desgaste, tanto é que a gente vai ver nos anos 70 até o rompimento do padrão dólar, ouro. A gente vai ver o rompimento com esse padrão. Então, são uma série de questões que, nesse momento, vão confluir para esse processo de questionamento, é o tipo de atuação que o governo norte-americano vinha realizando internacionalmente. Então, eu acho que a grande questão do Vietnã, além de ter sido uma guerra que matou muita gente, que gastou muitos recursos, eu acho que principalmente foi de publicizar realmente os horrores da guerra, que a guerra não é aquela coisa patriótica, heróica, de fato, como se pintava, por exemplo, no período da Segunda Guerra Mundial. Como isso favoreceu os movimentos anti-militarização nos Estados Unidos? É, eu acho que o movimento anti-militar, o movimento anti-guerra, ele sempre esteve presente, em alguma medida, ao longo de toda a trajetória norte-americana, desde o século XIX. E eu acho que dá para a gente também enquadrar muitas coisas nesse movimento, porque ele pode ser uma movimentação no sentido de se opor a determinados conflitos específicos, ou também algo mais consistente, de fato, se opor à militarização, ao militarismo, ao intervencionismo. E é interessante, eu acho que, apesar de ele sempre ter estado presente, no Vietnã, é o momento em que esse movimento vai congregar mais estratos sociais. Vão ter celebridades, banqueiros, os ativistas do movimento negro, os movimentos sociais, de modo geral, todos eles ali vão estar, de alguma forma, estabelecendo questionamentos. Até os próprios militares, né? Uma das formas de resistência, naquela época, eram os militares resistirem ao alistamento, não irem se alistar. Os veteranos, na época, foram muito importantes também. Então, eu acho que o movimento anti-guerra, nesse momento, ele ganha muita expressividade, porque ele não era um movimento que vinha só, né, do level grassroots, né, aquele nível da população. Ele vinha também do topo, né, de pessoas, de figuras do governo, figuras das celebridades. E eu acho que isso, realmente, teve um apelo muito grande para informar aquela população do que estava acontecendo. A gente vai ter também, em 71, a divulgação dos Pentagon Papers, que agora está sendo muito retomada, né, por conta do Afeganistão, né, a gente teve esse lançamento massivo de documentos, aí, contando as falhas da Guerra do Afeganistão. Aconteceu a mesma coisa, né, de forma bastante parecida, em 71, só que com a Guerra do Vietnã. Então, foi ali que a população teve uma visão clara de que aquela guerra, ela realmente estava matando muita, muito mais gente do que se contava, que ela já estava, enfim, tendo efeitos muito mais desastrosos do que o governo americano deixava as pessoas saberem. Então, por conta disso, eu acho que esse movimento ganhou muita força por conta dessa diversidade nesse período. Então, nós falamos até a questão da Guerra do Vietnã e pegando, então, de uma forma mais contemporânea, na modernidade, por assim dizer, como é que foi a construção dessa relação entre as forças militares e as instituições e esse processo todo? É, no pós-Vietnã, a gente vai ter essa quebra, né, como eu disse, então, é o momento que os orçamentos militares vão cair, a confiança na população nos militares vai cair também, vai ter aquele momento, né, que é conhecido, normalmente, como Síndrome do Vietnã. Que até os próprios militares vão estar cada vez mais reticentes em relação a intervenções, né, inclusive nas forças armadas vai crescer a quantidade de viciados em drogas, né, doentes, com os soldados apresentando sinais de estresse pós-traumático, pós-guerra, então, isso tudo vai contribuir para essa perda de expressividade do elemento militar nesse momento. Conforme a gente se encaminha para os anos 80, né, a gente vai ter um processo, né, uma das coisas é a ascensão do movimento neoconservador, né, que tem uma postura militarista bastante... Assertiva. Bastante assertiva, né, a percepção de que a força militar é muito importante para os Estados Unidos internacionalmente. Para eles, isso é um elemento do poder americano, inclusive, né? Exatamente, um dos principais elementos, talvez, né, eu diria, e uma figura que vai se destacar nesse contexto é o Reagan, que vai chegar no governo dos Estados Unidos no começo dos anos 80, e uma das pautas mais importantes do governo Reagan, da campanha dele, era refortalecer o aparato militar, né, ele tinha, inclusive, o mote que o Trump roubou, que é o Paz pela Força, o Pisture Strength, né, o Trump retomou esse mote agora, mas ele inicialmente foi posto pelo Reagan, e tinha essa percepção de que os Estados Unidos, para se... para evitarem ameaças, né, para se manterem efetivamente fortes, eles tinham que ter um aparato militar forte antes de tudo. Não, e eu falo great again. Exatamente. Se mantém great, se usava. Exatamente. Antes de qualquer coisa, ter um aparato militar forte, né, só que é uma percepção um pouco diferente de aparato militar forte do que se tinha nos anos 60, porque o Reagan, ao mesmo tempo que ele defende essa pauta militarista, ele também surge com a ideia de que, olha, a gente tem que reduzir os gastos governamentais, o governo não é um bom meio de garantir progresso e tudo mais, então... Reaganomics. Exatamente. Então, é um pouco diferente, é nesse momento que a gente começa a ver aquele equilíbrio entre privado e público começar a pender cada vez mais para o setor privado. Então, o Reagan, ele eleva os orçamentos militares, né, de forma bastante até... Acentuada. De forma acentuada e quase sem precedentes, considerando o período, um período que era de paz, né, não tinha, havia o conflito da Guerra Fria, mas não tinha nenhuma guerra específica acontecendo. Então, ele eleva esses orçamentos, ele começa a investir sobretudo no setor espacial, a gente vai ter, né, a história do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, né, que era um sistema antimíssil, super avançado, que na verdade nunca foi muito pra frente, mas, enfim, era o grande projeto do governo Reagan naquele momento e que algumas pessoas até dizem que foi o que garantiu em certo sentido, né, a vitória norte-americana, né, vitória com muitas aspas, no fim da, sobre a Guerra Fria, né, sobre a União Soviética na Guerra Fria. Então, eu acho que um dos campos é esse, né, que o Reagan, ele vem com essa missão de retomar essa fé da sociedade, nas Forças Armadas, né, de modo geral, e também provocar uma série de mudanças doutrinárias, tecnológicas, pra fazer com que aquele aparato militar fosse forte novamente. É aí que a gente vai começar a ouvir falar, né, de um assunto que vai começar a ficar mais forte nos anos 90, que é a revolução nos assuntos militares, né, a ideia de que deveriam ser promovidos ali uma série de mudanças doutrinárias e tecnológicas que tornariam os Estados Unidos realmente uma potência militar superior entre todas as outras, né, a ideia de que a tecnologia garantiria isso. Então, aí, né, passando um pouco pra frente, a gente tem eventos dos anos 90 como a Guerra do Golfo, que meio que, de certa forma, confirmam essa ideia, né, mas... Doutrina da primazia, né? Exato, a ideia da primazia, a ideia de que a tecnologia seria, né, o must das próximas guerras, que todas as próximas guerras poderiam ser resolvidas. Essas cirúrgicas. Exato, exato, né, a força aérea combinada com a força terrestre, que era também, né, algo que o Reagan traz, inicialmente, que aí vai ser avançado nos anos 90 com o Rush Pai. E nos anos 90, também, né, uma vez que a Guerra Fria se encerra, uma vez que a União Soviética deixa de existir, também começa a haver um processo de alargamento das funções das Forças Armadas. Porque uma vez que não havia mais União Soviética pra combater, se percebia que, bom, o que a gente faz com tudo isso, né, esse mega aparato militar, o que a gente vai... qual o propósito que a gente vai dar pra ele agora? Então, alguns dos propósitos que se deram, né, foram, sei lá, a participação em missões humanitárias, operações de paz, o próprio policiamento, né, quando a gente pensa também em missões de combate ao narcotráfico, que também já era um processo que vinha sendo... foi falecido desde os anos 80 com o próprio Reagan. Então, uma série de elementos que vão contribuir pra que as Forças Armadas elas também se tornem uma espécie de pau pra toda a obra. E aí, a gente tem o 11 de setembro, já passando bastante pra frente, né, eu tô fazendo esse salto, pra justificar justamente isso, de que quando se tem as invasões no Afeganistão, no Iraque, né, quando se precisa estabelecer esforço de reconstrução nesses países, quem vão ser chamados pra fazer esses esforços são as Forças Armadas. É o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado, naquele processo, naquele momento, se encontrava bastante enfraquecido, né, em termos orçamentários, sobretudo, em termos de pessoal também. Então, é no governo Bush que a gente vai ver um salto nessas autoridades do Departamento de Defesa, dos militares nesses campos de reconstrução. É justamente a retomada dos neoconservadores no poder, né? Exato. Eles vão voltar, né, mais fortes, inclusive, nesse contexto. E havia essa percepção ali de que as Forças Armadas eram o elemento burocrático mais capacitado, mais eficiente para lidar com aquelas questões. Inclusive, porque, obviamente, era um ambiente de conflito, menos permissivo, então também tinha essa justificativa. Mas, de fato, uma das grandes questões é que, durante boa parte desse período, entre os anos 90 e 2000, o aparato civil foi bastante enfraquecido. Então, o aparato militar também teve quedas nos seus orçamentos, mas já era um orçamento muito grande. Então, quando foi necessário colocar essas forças em campo para lidar com a reconstrução, com a estabilização do Afeganistão e do Iraque, no fim, não estabilizou e não reconstruiu nada, mas, enfim, a gente parte do princípio que deu alguma coisa. Aliás, se você não sabe nada de Iraque, vai aparecer para você agora um card. É verdade. Veio o Rodrigo aqui e já explicou para nós sobre a história do Iraque, a reconstrução, então, se você não viu, aproveite e clica aqui no link e vê na sequência. Muito bom para ensinar o vídeo, mas, enfim, de fato, muito melhor que essa passagem aqui. Mas, é realmente para dizer que quando se chega nesse processo, as Forças Armadas assumem esse papel e em outros campos também. Um dos campos que elas vão ganhar bastante espaço, não elas sozinhas, mas o Departamento de Defesa de modo geral, é o campo, por exemplo, da ajuda externa. Então, o Departamento de Defesa vai se tornar um grande provedor de ajuda externa, econômica e cooperação e segurança nesse momento. Quando o Obama chega ao governo, um dos motes da campanha dele era realmente reequilibrar esses pilares do poder norte-americano. Então, olha, a gente investiu muito em aparato militar, inclusive tinha um adagio bastante famoso que é quando a única coisa que você tem é um matelo, tudo começa a aparecer com um prego, porque realmente eles tinham investido muito no aparato militar, mas pouco nas capacidades civis. Então, a proposta do Obama era um pouco de retomar esse caminho, de voltar a reinvestir no setor civil, no setor diplomático. E eu acho que dá para dizer que ele teve algumas... Algum êxito. Ele teve algum êxito, acho que tem um recorde misto aí, em certo sentido. Ao mesmo tempo que ele reinvestiu nessas capacidades civis, diplomáticas e econômicas, a gente também tem no governo Obama uma continuidade bastante expressiva da guerra global, terror, das intervenções, inclusive... O dos drones, né? Das forças especiais também, que são as forças de elite, das forças armadas, nessas forças especiais, hoje, elas estão espalhadas em pelo menos 80 países, ninguém sabe exatamente quais, porque elas não passam pelo mesmo tipo de accountability que, por exemplo, as forças armadas tradicionais passam, então isso também é uma questão a se pensar. Então, eles tendem essas capacidades, essas possibilidades de atuação. Então, não é que a força militar deixa de ser importante, na verdade, ela vai continuar sendo relevante, só que ela vai assumir, a violência, ela assume um caráter muito mais difícil de aprender, justamente porque se fala muito em guerras nas sombras, justamente por conta disso, porque realmente não tem uma visão transparente do que de fato está acontecendo. A gente só sabe que ela está cada vez mais pulverizada, mas não se sabe exatamente onde. Bom, e aí voltamos para o início, e amarramos esse bate-papo incrível que a Clarissa trouxe para a gente aqui, uma verdadeira aula, para quem ainda nunca tinha estudado a respeito disso, olha, você agora já tem um excelente conteúdo de partida, que é o Trump, então a gente começou falando sobre o Trump e as incursões no governo dele, e eu queria que você agora então amarrasse, encerrasse essa retrospectiva justamente nesse tópico, então falando um pouco mais a respeito dessas medidas implementadas num contexto de ambiguidade, como você apresentou, e a respeito dos limites que o governo Trump enfrenta hoje nesse contexto de manter de um lado essa narrativa, sustentar essa estratégia do ponto de vista material, mas num contexto de um enfraquecimento relativo dos Estados Unidos. É, o Trump quando ele chega já é um pouco uma situação um pouco diferente da que o Obama enfrenta, no sentido de que o Obama tinha como grande questão do governo encerrar a guerra global terror, encerrar, como eu disse não é exatamente que ele tenha conseguido fazer isso mas era inicialmente a proposta de campanha. O Trump quando ele chega já é muito mais a questão militar que está em voga é na verdade como aparece inclusive nos documentos oficiais a retomada da competição de grandes potências então não é que a guerra global terror tenha perdido totalmente o seu espaço enfim, o Trump fala muito do combate ao Estado Islâmico por exemplo mas se tem uma percepção de que agora realmente o foco norte-americano militarmente falando é retomar esses espaços que foram pedidos nas áreas que até os militares chamam de grey zones as zonas cinzas principalmente no campo cibernético o campo nuclear o campo espacial que são áreas que potências como China e Rússia estão sonhando cada vez mais fortes mais expressivas e são áreas que os Estados Unidos não conseguiram ou não conseguiram desenvolver totalmente ou áreas que acabaram perdendo um pouco do seu protagonismo por conta dos esforços e dos gás com a guerra global terror a gente sabe que hoje já tem pelo menos 2 trilhões aí na conta só pelas guerras no Afeganistão e no Iraque isso que a gente sabe por cima mas se for contabilizar os gás futuros com veteranos de guerra enfim a tendência é ficar muito pior então eles têm que lidar com isso a grande questão é lidar com as suas capacidades com esses espaços que foram pedidos a gente tem sei lá o caso da Ucrânia o mais do sul da China que também são espaços de competição e de fato sem dúvida nenhuma fazer tudo isso sem perder de vista o mote pelo qual Trump foi eleito que é o de acabar com as intervenções acabar com as guerras então é um grande desafio nesse sentido de fortalecer esse aparato militar mas ao mesmo tempo se manter fiel ao eleitorado que colocou ele lá e um outro um outro grande desafio que não é só a exclusividade do Trump é lidar com a própria dívida pública norte-americana o déficit público lidar com o fato de que os próprios Estados Unidos eles já não têm talvez os recursos econômicos suficientes para lidar com o que esse aparato militar demanda hoje porque de fato é um orçamento muito grande e com o fato de que por mais que ainda seja a potência militar principal ela está ela está petendo ela pede competitividade porque hoje o aparato militar norte-americano como eu disse inicialmente ele é muito mais pulverizado também tem um avanço das corporações privadas então boa parte do investimento militar ele não é só puramente norte-americano doméstico nacional ele também está pulverizado internacionalmente então muitas vezes os Estados Unidos dependem para sustentar esse aparato militar de capitais e de recursos que estão fora dos próprios Estados Unidos então se for para pensar em desafios e dificuldades eu acho que é lidar com esses dois campos tanto com o material quanto com o psicológico se é que dá para definir e diferenciar dessa forma muito bem então depois de tudo isso queremos agradecer a presença da Clarissa que arrasou e já de antemão vamos convidá-la de novo sempre volte ao IDCC venha eu vou adorar muitíssimo obrigada mais alguma coisa Lucas Leite? não é isso mesmo é isso mesmo eu que agradeço foi um prazer enorme estar aqui vou adorar voltar principalmente porque os gatos são maravilhosos gente é tudo verdade se está na internet é verdade só que não aqui no IDCC sim a internet em geral é terra de meu Deus enfim meu povo não esqueça de seguir a gente nas redes sociais de deixar o seu like seu comentário ativa as notificações e a gente se vê na próxima é isso tchau 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 quando perguntam se é youtuber não se é professor que faz vídeo no canal na atual conjuntura está valendo mais em youtuber quando a gente foi patrocinado fortemente não foi nada eu esqueci vou virar meme ui jesus e aí faz o que agora?